Sejam bem-vindos ao Saber Fazer. Depois de um pequeno intervalo, o programa retoma em 2021 com uma série de temas relevantes e começamos nessa nova temporada do Saber Fazer diante de uma bancada com três profissionais com diferentes formações para lidar com um tema extremamente complexo. Então, temos na bancada um economista, um profissional da área de comunicação e um advogado. E agradecemos ao professor Eneus Trindade e ao doutor Mário Felipe por compartilhar conosco esta bancada. Bom, para a gente começar a nossa conversa, vamos pedir para que eles falem um pouco da sua trajetória profissional, até para quem está acompanhando a live os conhecê-los melhor. Perdão. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Eneus Trindade, como a Adriana apresentou. Eu sou professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Trabalho no grupo de pesquisa em que eu sou co-líder, junto com a minha colega Clotilde Pérez, do grupo de estudos semióticos em comunicação, cultura e consumo. Nós temos uma prática de abordagem para os estudos da comunicação a partir dos usos e consumos midiáticos, da presença dos objetos de consumo e das marcas na vida cotidiana das pessoas. O que nos leva a pensar problemáticas como a presença da comunicação e do mundo digital e seus dispositivos na vida cultural, política, social e os dilemas que daí surgem, né? Para a gente poder pensar os desafios, né? Minha formação é em publicidade e eu sou doutor e livre docente em ciências da comunicação. Bem, boa tarde a todos. Como a Adriana apresentou, me chamo Mário Cavalcanti, sou advogado de formação, me bacharelei pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente sou mestrando em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo. E aí a atuação profissional, ela se dá em propriedade intelectual e privacidade e proteção de dados. Então, essa é uma temática extremamente relevante, tanto aqui no Brasil como em todo o mundo atualmente. E é um prazer estar aqui presente junto com a EGESP, aceitar o convite aí da Adriana. Espero que o debate seja bem interessante. Bom, professor Neus e doutor Mário, vivemos numa sociedade hoje extremamente complexa, né? Do Homo Sapiens para o Homo Dados. Afinal de contas, qual é o papel moderno da informação na sociedade digital? Bom, Adriana, da minha parte eu entendo o seguinte, que houve uma complexificação de fenômenos, né? Que foram trazendo aspectos da cultura informacional para os objetos. Hoje, por exemplo, nós temos a internet das coisas. Um robô aspirador de pó é capaz de coletar dados e informar práticas da limpeza doméstica para a vida cultural daqueles que produzem estes artefatos. Então, um óculos da Google é capaz também de capturar um modo de perceber a realidade a partir dos seus usuários e dos seus investimentos. Os usos que a gente faz na internet. Associado a tudo isso, você percebe o grande fluxo de dados e informações que existem no universo amplo da internet e dos dispositivos digitais. Então, tudo isso cria uma presença de construção dos mecanismos digitais na vida da gente e vão criando também uma nova lógica econômica em que os dados que servem de insumos, as informações, vão se constituir como um elemento valioso e gerador de riqueza. E aí você tem as tendências contemporâneas das formações dos grandes organismos globais, as big techs, e também da perspectiva de um capitalismo tecnológico, digital, que começa a criar suas lógicas de poder. E isso também vai implicar numa perspectiva de como nós, consumidores, temos que nos posicionar diante disso. Perfeitamente, Enel. Eu acredito que a gente está, de fato, vivenciando uma sociedade de informação e acredito que talvez seja até algo inédito no mundo o fato de que as informações pessoais de todas as pessoas, de todos os cidadãos ao redor do mundo, elas têm tido uma valia brindesca. Isso ocasionado justamente por essa espécie de novo capitalismo, essa espécie de nova forma de comércio, de mercado, que é chamado por alguns, a professora Shoshana Zuboff mesmo da Harvard, de capitalismo de vigilância. Então, a gente tem vivenciado isso a partir do momento em que as novas plataformas digitais funcionam através da captação e tratamento de dados. Só que a gente está, ao mesmo tempo, numa encruzilhada, porque os dados pertencem a alguém, e no caso, as pessoas, aos cidadãos, estando em relação de consumo ou não. E aí a gente nos encontramos atualmente mergulhados nessa situação de como as empresas podem utilizar essas informações que são pessoais. Se essas informações são pessoais, o que da identidade do indivíduo e, portanto, também dos aspectos de sua privacidade, da sua vida, estão sendo devassados por esses conglomerados do capitalismo atual e contemporâneo, né? Então, essa citação que o Enel fez da IOT, da Internet das Coisas, é extremamente relevante, porque a gente está vivenciando, de fato, hoje e já, o crescimento dessa devassa da vida privada através da mineração de dados. Bom, pegando um gancho no que vocês dois disseram agora há pouco, né? Eu faria uma segunda provocação para vocês, né? No dia a dia, como é que isso vem afetando o cidadão, o consumidor, o consumidor nas suas relações de consumo e o próprio Estado, né? Como é que vocês observam, avaliam esses aspectos? É fundamental, Adriana, que a gente considere o espaço que a IGESP está dando para a gente discutir um tema tão relevante como esse, porque é justamente nos usos e consumos midiáticos que se manifestam essas ocorrências cotidianas. Por exemplo, nós acessamos sites, informações no Facebook, e aí a gente se depara com a seguinte situação, nós temos que autorizar os cookies, né? Que dispositivos são esses? Se você não autoriza aquilo, muitas vezes você não tem acesso à informação, o que é errado, porque a gente deveria ter acesso às informações mesmo sem aceitar divulgar o acesso aos nossos cookies, né? A partir daquele dispositivo. Então, a gente pratica uma série de coisas, na perspectiva dos usos e consumos, em que a gente não tem dimensão de que a gente está fornecendo dados. Há uma discussão muito séria hoje, né? E, sobretudo, na perspectiva das grandes empresas de dados, né? Das big techs, como tratam vários autores, inclusive o Iveni Morozov, que discute uma crítica a esse capitalismo tecnológico, né? Ele vai colocar o seguinte, que a gente, no uso, a gente tende a ser complacente e ingênuo em aceitar determinadas práticas que vão canibalizar os nossos dados, se apropriar deles. Alguns autores, como os ingleses, o Nick Kudry, por exemplo, vem discutindo a ideia de, como é, colonialismo de dados. Isso quer dizer, as grandes empresas internacionais se apropriam dos dados de todo mundo. Isso não é necessariamente novo, mas, na escala digital, ela ganha uma outra proporção. Se a gente pensa, por exemplo, que outras empresas, por exemplo, como o Serasa, Experian, que é uma empresa inglesa, ainda tem todos os dados dos CPFs brasileiros, né? Então, você tem aí, isso não é necessariamente algo novo, né? Existe aí uma lógica, né, de grandes empresas, né? A Google, né, que funciona dentro de uma lógica comercial, só que as potencialidades do digital são para além disso. E os dados, a gente não tem uma consciência plena de que o que a gente está fazendo está fornecendo insumos e, o pior, ganhos financeiros para outras instituições. Exatamente. Eu complementaria até, Neus, no sentido de que o consumidor, né, ou seja, o cidadão na relação de consumo, ou mesmo fora dessa relação, é completamente afetado por essa, esse panorama atual da sociedade de informação, porque justamente por isso, você lembrou bem da questão dos cookies, que sempre existiram, né, nas navegabilidades na internet, e atualmente a gente tem visto mais sobre isso por conta da vigência de regulações, não é? O Regulamento Geral Europeu, e aí com ele, em 2018, a gente começou a ver um pouco mais disso nas plataformas da internet, e na LGPD aqui no Brasil, a gente começou a ver também. Não obstante, toda a navegabilidade, ela é rastreada. Então, assim, há, de fato, o que muitos teóricos chamam de pegadas digitais, que é o que nós deixamos ao passo em que navegamos. E, muitas vezes, a questão do conhecimento, não existe conhecimento pleno da parte dos cidadãos, dos consumidores, muitas vezes sobre esse rastreio, né? Então, se, por exemplo, as constituições democráticas nos dão o direito de ir e vir como uma garantia da liberdade do indivíduo, ao mesmo tempo, esse ir e vir sob vigilância é a nossa atual circunstância e que muitas pessoas não têm noção disso. Para além até da esfera da navegabilidade, que, como bem pontuado por Eneus, e a própria pandemia do Covid-19 nos fez mergulhar muito intensamente nesse aspecto do digital, mesmo nas relações, por exemplo, de consumo extra-digital, no mundo offline, muitas vezes nossos dados são preenchidos de forma extremamente intensa, às vezes até como condicionantes de compra, para realizar a termina da compra, você tem que dar seus dados. E as pessoas não têm noção, por exemplo, do que é feito com esses dados. E, na verdade, tudo isso tem sido utilizado como uma espécie de affordances para crescimento de dados, né? Como o Morozov dizia, esse capitalismo dado-cêntrico. E quanto ao aspecto do Estado, que a Adriana apontou também, isso também é extremamente relevante. Por quê? A gente, obviamente, hoje, duas grandes esferas da vida captam muitos dados, tratam muitos dados. De um lado, o Estado, do outro lado, os conglomerados econômicos. A gente tem, me permita, Adriana, até citar, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito do arcabouço regulatório sobre privacidade, sobre direito à vida privada, o respeito a essa vida, vem dessa norma regulatória internacional, que é de 1948. Essa norma de 1948, ela é um exemplo da questão do Estado aqui, nessa equação. Porque a Declaração dos Direitos Humanos, ela vem como uma resposta àquele totalitarismo europeu da época da Segunda Guerra Mundial, né? Do nazismo, do fascismo, que foram regimes extremamente totalitários, nos quais a privacidade não existia, né? A privacidade, ela não era um direito do indivíduo, ela era algo que o Estado poderia dispor. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem justamente nesse sentido, para dizer, ó, o Estado não pode usurpar a privacidade do indivíduo a ponto de exercer sobre ele um controle que vai além das esferas de direito, né? E hoje, o que a gente está vivenciando, na verdade, é o debate sobre essa tentativa de controle também, se é que se pode falar em tentativa, que está sendo feita agora pelas grandes empresas, as Big Techs. E esse debate, Adriana, para complementar o que o Mário está colocando, ele é incrementado de uma certa novidade que é dada a partir do uso dos mecanismos de inteligência artificial e de uso de algoritmos para o tratamento de dados entre esses comerciais, e às vezes bem ditado, quando você pensa em aplicações e softwares que são de uso público, né? De uma forma meio mágica, né? Porque todo mundo faz assim, como é que, sabe, você fala com um amigo ou conversa no e-mail que gostaria de fazer uma viagem assim ou faz uma consulta de preço e de repente começam a surgir ofertas comerciais de tudo. Quer dizer, são seus dados que estão sendo utilizados, né? E que você consentiu ao estar usando aquela plataforma. Mas isso não quer dizer que você tenha consciência de que aquilo está sendo uma apropriação dos seus dados. Uma outra coisa que a gente precisa perceber é que há uma riqueza da diferença e da natureza desses dados, né? Então, assim, aí tudo se complexifica porque esses mecanismos de vigilância, eles vão se aperfeiçoando na perspectiva unicamente de um sentido prioritário comercial, mas há outras lógicas possíveis de se pensar o uso disso no interesse público. Eu acho que tem um aspecto interessante da fala do Enel, vou pedir licença à Adriana aqui para antecipar, que é uma palavra que está sendo muito discutida no âmbito jurídico, inclusive, que é consentimento, né? Então, veja, o que a gente tem percebido, por exemplo, na navegabilidade é que o seguinte, as empresas colocam lá os avisos de cookies e só para dar um exemplo, tá? De captação de dados através de cookies. E nesses avisos, as opções são aceito ou leia nossa política de privacidade, ou nossos termos de uso. Imagine você, um consumidor que quer, na linguagem extremamente rápida, né? Como lembrava muito bem o Churran, né? A gente está vivendo uma época da aceleração de tudo. E nessa navegabilidade na internet, você quer um acesso rápido a determinado conteúdo. E aí, a possibilidade que a empresa te dá é dizer sim, que é muito rápido, ou ler os termos. Aí você clica em ler os termos. Quando você vê ali os termos, você tem páginas e páginas. Muitas vezes, pasmem, né? Eu já vi sites aqui no Brasil, serviços prestados aqui no Brasil por esse site, que os termos de uso estão em inglês, né? Então, que tipo de consentimento é esse que o cidadão está dando? Será que realmente existe um consentimento pleno, como a legislação atualmente, inclusive, exige, né? Será que existe realmente uma autodeterminação do indivíduo? Ou será que o que existe, na verdade, é simplesmente o preenchimento de um requisito legal, sem muita preocupação com a compreensão pelos indivíduos dos limites do uso dessas plataformas, né? Perfeito. Agora, me concorreu duas questões que eu não tinha nem pensado, né? A primeira é como na história da humanidade, né? Nós tivemos aqui, né? Para ir para dar o gancho com a economia, né? Duas mercadorias, ou seja, dois bens, dois fatores de produção, né? Eu tinha o capital, né? As máquinas, os engenhos, né? Então, o engenho, o martelo, uma ferramenta, era um fator de produção. Eu tinha a força motriz animal e material, animal e humana. E hoje, nessa nova sociedade, nós temos o dado como uma mercadoria. Ou seja, eu estou mercantilizando a informação. E aí a gente, talvez na próxima rodada de conversas, não hoje, mas possa pensar assim nesse... Como a gente está monetizando isso e precificando isso. Mas achei interessante a sua colocação, Mário, sobre essa questão do aceite em língua estrangeira. Porque, pelo que eu sei, né? Pela questão do direito comercial e do direito das relações de consumo, hoje, para você comprar um bem importado no Brasil, você tem que ter uma tradução, né? Você tem que ter um descritivo desse produto. Então, como é que eu posso aceitar um serviço? Tudo bem, pode ser até gratuito, mas se eu não o tenho na minha língua, ou seja, eu não sei nem se a pessoa que vai dizer lá o aceito, ele está entendendo o que ele está aceitando, né? Então, eu tenho até um paradoxo aí, né? Não sei o que vocês acham disso aí. Bom, aí tem duas... Tem uma questão, né? Que é a questão de você criar as obrigatoriedades de acesso à língua, porque você está atuando num país, e os sites, eles devem trabalhar uma perspectiva da língua dos países, né? E não trabalhar na língua estrangeira. Mas você também pode acessar os sites estrangeiros. Então, você vai ser obrigado a fazer. Porque o que é que acontece? No fluxo informacional, né? De rede, você não tem fronteira. Então, você pode fazer relações de transações e fluxos de dados que são internacionais. E aí também fica... Como é que fica a proteção de dados frente à diferença de legislação dos países? É um assunto bastante complexo. Porque se eu escolho fazer alguma transação numa plataforma estrangeira, ela não tem obrigação de oferecer em outra língua que não seja o inglês. Sou eu que estou buscando. Então, mas se uma plataforma é brasileira, ela vai ter que seguir as lógicas do país. Ao mesmo tempo, eu posso ter esses fluxos internacionais. E dentro disso que você falou, da economia, vem também, do mesmo jeito que vem a questão dos dados, da economia dos dados, você vê também o dado como mercadoria na sua fetichização. Existe essa aura mágica em torno dos algoritmos, da inteligência artificial, e toda uma perspectiva mágica. Nossa, como é que o computador sabe o que eu quero? Como é que a plataforma sabe o que eu quero? Na realidade, os usos de dados e do seu perfil vão ajudar a predizer, a indicar possíveis ocorrências numa estratégia manipulatória. Então, veja, a natureza da publicidade e da propaganda permanece nessa lógica. Isso é extremamente importante, isso que o Enelso falou. Até em que sentido? Essa predição comportamental é o que há de mais precioso no tratamento do Big Data. Por quê? Esses grandes conglomerados de dados, eles permitem, através da tecnologia adequada, geralmente algorítmica, a personalização, ou seja, você sai do grande e você chega no mínimo detalhe, num cada esmoldata desse, em que você consegue identificar tendências comportamentais do indivíduo. Então, de fato, hoje a gente está vivenciando uma outra forma de fazer publicidade e uma outra forma de se expor para que essa publicidade se realize. E no meio disso tudo, existe mais uma vez a questão do consentimento e a questão da compreensão dos indivíduos desses, como a Taina Boucher falava, desses imaginários algorítmicos. Então, assim, a gente está vivenciando hoje um momento que eu diria que é um momento, acho que infantil mesmo, no sentido educacional, que a criança você educa nos primeiros anos. Não adianta você querer educar o adolescente. Você educa a criança nos primeiros anos e a adolescência já é uma continuidade desse processo educacional. E esse é o momento que a gente está vivenciando, a importância das discussões até regulatórias mesmo. Por quê? Porque se a gente não discute hoje quando as plataformas digitais e o digital em si está agora bombando, está agora se alastrando mundialmente falando, tornando-se um novo espaço de interação social, a gente perderia aí a possibilidade de fazer os freios necessários, fazer a harmonização necessária, porque o direito dos indivíduos existe. Os indivíduos têm direito à privacidade, os indivíduos têm direito à proteção da sua intimidade, a proteção das suas informações pessoais. E quando esse indivíduo autoriza que isso seja utilizado, ele autoriza que seja utilizado para determinado fim. E o que a gente tem visto é a utilização dessas informações, desses dados, para além dos fins contratados. E aí a gente está tendo os problemas que precisam ser discutidos e estão sendo discutidos hoje. Muito bem. É interessante o que vocês colocaram. E principalmente essa sua fala final, Mário, porque no fundo nós estamos num momento paradigmático, ou seja, da construção dos padrões civilizatórios para poder pensar o marco. Muito além do know-how, de saber como a plataforma funciona, o que, o curso, etc., nós temos o que dizia um economista indiano com quem eu estudei, chamado Sanjay Alal, que é o know-how. O que a gente vai fazer com isso? Esse é o desafio de lidar com esse tema complexo. E aí, para a gente voltar aqui um pouco para a nossa realidade, nós temos a realidade brasileira e o início desse caminhar para esse marco, nós temos, desde setembro de 2020, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vem a minha provocação para vocês dois. Precisamos de uma lei para proteger os dados? E qual é a relevância dessa lei? Olha, Adriana, frente a isso que a gente já vem discutindo aqui nesse programa, é lógico que precisamos de uma lei de geral de proteção de dados. porque essa lei faz parte também de uma conquista também de entendimento sobre as aquisições de competências do consumidor para que ele entenda quais são os seus direitos de proteção dos dados e também coloca um limite na perspectiva tecnológica. Veja, eu posso fazer tecnologias que podem calcular N coisas, mas para coisas que podem não ser necessariamente éticas. Eu posso fazer um carro inteligente que na hora de acidentes ele pode decidir entre salvar a vida do motorista ou salvar o maior número de pessoas, como coloca, por exemplo, o Ival Noah Harari naquele livro dele, Sapiens, né? Ele vai colocar essa situação. O que a gente quer dessas tecnologias? E a gente também tem que entender, do mesmo jeito que as pessoas estão aprendendo, o nível de aprendizado de máquina e das inteligências artificiais também está na sua fase inicial. E a sua fase inicial favorece os mecanismos de predição e manipulação voltados, sobretudo, para as relações de compra e venda, mas elas podem evoluir para dimensões cognitivas, sensíveis, que a gente não sabe qual é a proporção da evolução tecnológica disso. Então, proteger os dados de diversas naturezas é super necessário. A Lei de Proteção de Dados foi proposta em 2018 e ela foi reformulada e retomada para ser aprovada agora em setembro de 2020, passado. Ela possui, se eu não me engano, 65 artigos e 10 capítulos que ela vai na perspectiva de favorecer a proteção do consumidor, usuário, vai numa tendência a, inclusive elogiada na perspectiva da introdução do prefácio brasileiro do livro do Evine Morozov, Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, no prefácio à edição brasileira, ele faz um elogio ao marco civil da Lei Geral de Proteção de Dados e se inspira na Lei de Proteção de Dados da Europa, da comunidade europeia, e que tem aí um pontapé para algo que tende a favorecer os consumidores e vai de encontro aos interesses dominantes das Big Tech. Mas eu percebo que, sobretudo nos últimos capítulos, nos capítulos que trabalham a perspectiva da fiscalização e dos organismos que vão poder exercer esse lugar de fiscalização, que se chama a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho Nacional de Proteção de Dados ficam capítulos abertos. E aí isso indica uma certa fragilidade e a necessidade de um ciclo virtuoso que complemente com a concretização dessas ações a possibilidade de uma certa aplicabilidade, de fato, porque da forma como a Lei Geral de Proteção de Dados fica, ela é um marco civil, regulatório importante, mas ela fica numa ação quase regulatória porque ela não tem como ser aplicada. Como se diz na teoria de regulação, quase regulatória significa que ela tem uma ação que indica camis, mas ela ainda não tem uma dimensão aplicável. E ela também depende de outras leis e outros dispositivos legais que possam materializar. Mas o Mário é capaz de falar melhor sobre isso, porque essa é a minha leitura que eu não sou do direito como um consumidor e como um especialista na perspectiva dos usos e consumos comunicacionais, que a gente vai percebendo que é nessa, no capítulo 8, 9, que você vai encontrar as maiores fragilidades da Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de entrar propriamente dita na LGPD, propriamente dito, na discussão sobre a legislação mesmo, vou fazer um comentário para pegar um gancho do que o Enel tinha falado. É o seguinte, o Harari escreveu nos livros dele, acho que nesse livro as 21 lições que ele deu para o nosso século, que assim, o ser humano é muito bom em fazer ferramentas e muito ruim em utilizá-las corretamente. Então, a questão da criação dessa linguagem computacional, porque não se esqueçam, estamos aqui diante de telas, mas todas essas afórdenes visuais, todas essas visualidades que nós temos já há algum tempo, alguma experiência, isso não diz respeito à linguagem computacional que está por trás de tudo isso. Muitas vezes nós não entendemos como essa linguagem computacional funciona e, sobretudo, para o que essas máquinas estão programadas. acontece, né? O machine learning hoje é uma realidade, mas como bem disse o Enel, isso é uma realidade ainda no seu início e, para a gente chegar nessa potencialidade, é preciso, sim, uma discussão sobre essa atuação das máquinas, principalmente a atuação desse autoaprendizado que é contínuo. Tem um exemplo que eu gostaria de dar que justifica bem esse comentário, que, por exemplo, os Estados Unidos, em alguns dos estados, teve uma implementação recentemente de um algoritmo no sistema penal e esse algoritmo tinha o objetivo de calcular a possibilidade do preso de reincindir na conduta reprochável socialmente ou não. E isso, como a gente sabe, existe no direito mundial, há séculos, que é o juiz da execução penal. E o juiz da execução penal tem o objetivo e o munos público justamente averiguar isso, se o preso está pronto para sair, se, na verdade, o perfil psicológico, etc., demonstra uma possibilidade de risco para a sociedade na saída, etc. Então, assim, o objetivo desse algoritmo que foi implementado lá era um objetivo louvável, era facilitar essa análise de um ponto de vista mais objetivo, considerando que todo magistrado é ser humano e como ser humano pode incorrer em erro, né? E esse erro, ele pode dizer respeito à vida do indivíduo, né? Mas o que aconteceu, pesquisadores e até o David Sumter, que é um professor da Universidade de Uppsala, ele até fala isso em um dos livros dele, que se demonstrou claramente que esses algoritmos estavam fazendo uma escolha racista, onde o preso negro tinha muito mais chance de ficar preso do que o preso branco, malgrado qualquer outro elemento de característica psicológico da conduta, né? Então, assim, por que precisamos da legislação de proteção de dados? Por isso, precisamos de regulação, sim, e regulação estatal, certo? Não é aquela autorregulação que as próprias empresas vão fazer para que, sobre a perspectiva da objetividade, a perspectiva do bem público, do interesse público, a gente criar esse marco regulatório que garanta que essas novas tecnologias sejam utilizadas da pior forma possível, porque nós não somos cobaias, né? Nós somos seres humanos nas nossas relações internacionais cotidianas. Então, esse é um aspecto relevante para se entender por que precisamos de regulação. Quanto à lei geral de proteção de dados em si, Adriano, eu gostei da sua pergunta, por quê? Eu até tenho escrito sobre isso no que se refere à vigência dos princípios normativos da LGPD. Sim, a lei geral de proteção de dados, ela teve uma entrada em vigor formal agora em setembro de 2020, malgrado isso, os princípios normativos compostos por essa legislação já estavam vigentes no Brasil há muitos anos. A gente tem na nossa norma constitucional, a lei maior do país, uma, digamos, que sebe bastante da norma da Declaração Universal de Direitos Humanos e da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. A partir do momento em que a nossa Constituição garante a inviolabilidade da privacidade do indivíduo, do direito a honra à sua imagem, inclusive ao sigilo das comunicações e de dados. Isso é 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada e isso já está lá, artigo 5º, inciso 11 da Constituição, inciso 10, 11 e 12. A nossa própria Constituição também traz a hipótese do abesdata a partir do momento em que o indivíduo, o cidadão, ele tem direito de exigir do órgão público que trata dados a informação de quais dados são tratados e inclusive a correção, se tiver incorreção nesses dados. E após a Constituição, a gente tem normativos que dialogam muito bem com a Constituição, ou seja, são normativos de viés infraconstitucional, mas que dialogam com a nossa Constituição, como o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, e traz previsões expressas e muito claras sobre, por exemplo, a necessidade de haver, de não haver defeito na prestação de serviços. Então, o empresário, as empresas, os conglomerados econômicos, eles têm o dever de prestar uma informação útil ao consumidor e de prestar serviços que não sejam defeituosos. e a gente pode e deve encarar como defeito na prestação do serviço, por exemplo, quando os dados do consumidor são violados ao arrepio da sua vontade após uma relação de confiança. O consumidor vai lá, compra uma mercadoria, fornece dados porque é uma condição para que ele compre e, de repente, ele se vê numa situação de violação de dados, seus dados pessoais. A gente tem, posteriormente, o CDC, também a lei do cadastro positivo. A lei do cadastro positivo era de 2011 e, ao mesmo passo em que ela tem um normativo que cria regramentos para esse cadastro do bom pagador, ela tem também dispositivos que demonstram a necessidade de respeito à finalidade do cadastro no tratamento dos dados, além de dispositivos que falam sobre consentimento, que falam sobre essa autodeterminação que o cadastrado tem que ter, um direito do cadastrado. Nesse mesmo diálogo, três anos depois, 2014, a gente tem um marco civil da internet e, sim, como o Enel o Morozov, ele elogia o nosso marco civil da internet e é curioso isso, porque, veja, há uma discussão no Brasil sobre a relevância desse marco, porque as pessoas hoje focam muito na LGPD, que ele é a norma nova, mas existe uma percepção de estudiosos estrangeiros da relevância do nosso marco civil da internet que é de 2014, é um dos primeiros do mundo, um dos primeiros países do mundo a regular a internet, essas relações na internet fomos nós. E o marco civil da internet, ele traz disposições muito clares sobre a proteção à privacidade, sobre a proteção aos dados pessoais dos indivíduos, sobre a necessidade de clareza das informações, uma série de ditames que, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados apenas balizou, aglutinou, né, e deu uma ruada, como a própria lei, o nome dela diz, mas geral, né, para esses normativos. Então, o que eu posso dizer é que esses normativos que garantem ao cidadão brasileiro o direito à privacidade, o direito à proteção de seus dados, que já traz o norte para o que se vai entender sobre consentimento, sobre autodeterminação do indivíduo, isso já está vigorando no Brasil há muitos anos, poderia dizer, até décadas. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem esse objetivo mesmo de aglutinar. Eu finalizo o meu comentário só respondendo o final do comentário do Enel, porque eu acho que foi relevante, da questão dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Veja, alguns países do mundo, por exemplo, o Reino Unido, tem uma autoridade de proteção de dados extremamente atuante, não é? O ICO, lá no Reino Unido, é uma autoridade que já anunciou a condenação, por exemplo, do Facebook em 2018 pela violação dos dados de 87 milhões de pessoas. E a condenação do Facebook à época foi de 500 milhões, 500 mil, perdão, de libras esterlinas, e em 2018 também a British Airlines, por exemplo, foi condenada também pelo ICO. Então, assim, é uma autoridade, é um órgão administrativo, digamos assim, se fôssemos pensar a nível de Brasil, que faz a investigação de eventual violação de dados e traz penalidades. A nossa LGPD, ela tem a previsão da NPD e de sanções administrativas, multas, também de panorama alto, para que as empresas que desvinculam a finalidade do tratamento de dados e que violam dados ou que permitem a violação de dados por terceiros na sua plataforma sejam penalizados. Mas a questão é, malgrado o governo, o executivo brasileiro ainda cambaleia para criar essa autoridade nacional de produção de dados, ela foi legalmente criada agora ano passado, mas ainda está em processo de estruturação, a gente tem uma norma constitucional brasileira que não pode ser esquecida. O artigo 5, inciso 35 da Constituição, dá a qualquer sadom brasileiro o direito de inafastabilidade da jurisdição. E o que isso significa? Que toda violação de direito ou ameaça à violação de direito pode ser e deve ser discutida pelo Poder Judiciário. Então, hoje, qualquer estadão brasileiro que tenha dados violados podem procurar o Judiciário para que esses dados sejam resguardados e para que as empresas ou eventuais órgãos que violam esses dados sejam penalizados. Perfeito. Aí, agora, eu vou fazer mais uma provocação a vocês. Afinal de contas, quais são as principais diferenças se existem ou conflitos entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a chamada Lei de Transparência? Há alguma redundância ou não? Eu acho que há uma redundância, mas há uma complementaridade para além da redundância. Porque, veja, se você tem o direito à privacidade, se você tem direito ao acesso à informação pública de interesse público. Então, você tem uma complementarização numa especificidade. Por exemplo, a gente vê, as pessoas falam só dos dados de interesse público e do que a gente fornece para o serviço público, mas o que a gente está tratando aqui é mais do que isso. São os dados que a gente faz circular sobre as nossas práticas cotidianas na perspectiva dos interesses e das relações comerciais e de consumo, das práticas de consumo. Não é um dado que a gente está pensando que é do Estado. Embora o Estado detém uma grande quantidade de informações, existe um outro volume não menos importante e comercialmente mais rentável que são os dados sobre as práticas dos consumos e usos midiáticos de literacia, ou seja, de compreensão e capacidade de interpretar o que a gente está fazendo ao usar uma plataforma, ao comprar, ao acessar um determinado site e que tipo de informação a gente está cedendo nos usos, que pegadas eles estão se apropriando nossas para dizer e fazer o que com aquilo, com quais intenções. essa discussão é extremamente relevante, extremamente relevante. E esse antagonismo que poderia haver entre a LGPD e a LAI, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação, isso é uma discussão inclusive no âmbito jurídico bem relevante. Por quê? Ambas as legislações estão, na verdade, não ambas, cada uma dessas legislações está fundamentada em aspectos completamente diferentes norteadores. Enquanto a Lei de Acesso à Informação e todo o aspecto regulatório que a precedeu, que eu citei há pouco, está focalizado no direito à privacidade como um norte, a Lei de Acesso à Informação está focalizada na publicidade como um norte. E aí o sigilo passa a ser um aspecto secundário na Lei de Acesso à Informação. Enquanto na LGPD o sigilo é o foco maior e a publicização disso é um aspecto secundário. Como harmonizar isso? Então, esse é o papel do judiciário brasileiro, que é o papel de harmonizar as normas e os entendimentos e tudo mais. Mas o que existe, o que a gente pode dizer da questão da aplicação é o seguinte, de um lado, basta entender que o Estado, e quando eu falo Estado, é lato senso, é a União, os Estados, municípios, os órgãos públicos da administração pública direta e aqueles que estão a ela subordinados. para esses órgãos públicos estatais, a norma da publicidade é extremamente relevante porque ela atende o interesse público, o interesse do administrado, o interesse do cidadão. Então, por exemplo, informações no que dizem respeito a gastos públicos, isso tem que ser publicizado. Ah, mas um indivíduo recebeu valores para fazer isso, tem que saber com o que ele trabalha, não é? Por quê? Porque é um interesse público, é dinheiro público. E existe um entendimento já do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, inclusive nesse sentido, nessa linha de raciocínio. E aí a gente vai começar a ter os problemas de discussão quando o Estado começa a tratar dados pessoais das os indivíduos. Por exemplo, ano passado a gente teve um ato do governo federal que foi amplamente discutido por alguns partidos políticos e pelo Conselho Federal da UAB junto ao Supremo Tribunal Federal, em que o executivo federal, o governo federal, promulgou uma medida provisória determinando que as empresas de telefonia móvel e telefonia fixa informassem ao IBGE os dados pessoais dos indivíduos, dos brasileiros, físicas ou jurídicas, sob o argumento de que era para utilizar isso para estatísticas da COVID-19. Mas veja, mas como assim? Que dados são esses? Para que o Estado quer isso? Vai usar como? E o que foi discutido no Supremo foi justamente isso. A medida provisória era muito ampla, era muito vaga, não havia aspectos claros que deixassem muito óbvio, muito claro para o brasileiro como esses dados iam ser tratados. E justamente por isso o Supremo Tribunal Federal entendeu por derrubar essa medida do governo federal. o que é importante é o servidor público, por exemplo, vamos falar da ponta, a gente está falando de Estado, a ponta é o servidor público, é o agente público. O servidor público muitas vezes também acaba tratando dados. O agente do INSS ali, ele sabe quem se aposenta, quem não se aposenta. Pode o servidor público repassar essas informações ao seu bel prazer? Não pode. E aí a gente está tendo o que? Justamente o que o Enel falou, essa complementariedade, esse diálogo, essa harmonização. Mas, o que é importante destacar é que cada uma dessas legislações tem um objetivo diverso, mas diverso porque uma regula os aspectos da vida privada e outra vai regular a atuação estatal. muito bem. Bom, estamos com alguns minutinhos pra gente encerrar e começar a chegar perguntas, né? Tem uma pergunta aqui da Leda Pimenta Bernardes, que é do arquivo público, que vai ao encontro que você acabou de comentar, Mário, que é o seguinte, como falar em consentimento se os usuários dos serviços públicos são obrigados a entregar os dados ao poder público para cumprir obrigações legais de direitos e para poder utilizar serviços públicos. Vamos ser bem concisos porque a gente está chegando ao final. O dever da gente entregar as informações aos serviços públicos não é um problema. O problema é como o serviço público vai tratar e fazer uso desses dados e como os agentes públicos entendem eticamente dentro das normativas que podem fazer uso. Por exemplo, nossos salários estão, nós que somos funcionários públicos, nossos salários estão abertos para a consulta de qualquer cidadão. Agora, se alguém vai fazer mau uso disso, dessa informação, aí você tem que ver, haveria condições de se pensar proteção de dados nesse sentido e o acesso à informação enquanto agentes públicos que somos. Então, são dilemas que ainda não estão totalmente resolvidos e que vão precisar ser resolvidos caso a caso, dentro da especificidade do que esse dado representa e da especificidade de como ele foi tratado e utilizado. Então, assim, não dá para falar de órgãos públicos e usos públicos desses dados e de proteção sem entender qual é a especificidade. O Mário deu um excelente exemplo de mostrar como é que uma amplitude de uma determinação não ganha pertinência legal justamente por ser amplo demais. Você precisa ter a especificidade do uso do dado, o propósito claro e com aquele fim específico. Eu acho que isso é o princípio que deve reger toda a perspectiva dos dados de órgãos públicos. Um aspecto que é importante complementar é a responsabilidade. No âmbito jurídico existe uma discussão sobre o Instituto da Responsabilidade e o que se entende é que o Estado tem responsabilidade objetiva diante do indivíduo, diante do administrado. o que é isso? Não se averigua culpa, não se averigua intenção ou ausência de intenção, o que se averigua é o que ocorreu, teve dano ou não. Então, por exemplo, quando a gente resgata o exemplo do servidor do INSS, digamos assim, servidor do INSS, vamos lá, vamos dar um exemplo, acabou de tomar conhecimento que um cidadão X se aposentou e aí ele repassa isso para uma financeira e essa financeira repassa para várias outras e começa as ligações para o cidadão. Ah, você que se aposentou, temos agora um crédito para você, etc e tal. Veja, se se constata que esse vazamento de informação veio do INSS, vem de uma autarquia federal, teria o Estado essa responsabilidade objetiva podendo responder judicialmente para o indivíduo? Esse é o questionamento, porque ainda que o Estado venha a dizer que não, foi o servidor que agiu com improbidade administrativa, que agiu com desídia e que permitiu isso, mas veja, cabe ao Estado depois e posteriormente tomar as medidas cabíveis perante o servidor. Seja instaurando o processo administrativo competente, o PAD, o que for, mas perante o cidadão, a responsabilidade é do Estado. Agora, quando a gente vê que essa informação, ela sai do Estado direitinho do indivíduo, só que existe um banco, uma financeira, que vai fazer o pagamento daquele indivíduo, e essa financeira, com essa informação, repassa para outras. Aí a gente está vendo, já uma responsabilidade também objetiva, não mais do Estado, mas dessa financeira, mas desse ente privado. Então, o que cabe ao cidadão é, diante do indício do vazamento do dado, diante do indício do maltratamento do dado, justamente procurar os seus direitos no judiciário, etc., e a partir desse momento, se instaurar esse entendimento de onde vem esse vazamento. Não obstante tudo isso, eu acho que o questionamento, esqueci o nome dela, perdão, da Leda, é interessante porque é bem como o Inês falou no início, faz parte do nosso dever também fornecer ao Estado informações tão necessários para determinados serviços públicos. Então, a questão aí vai ser sim os limites desse tratamento e como ele vai ocorrer. Tem várias perguntas, eu vou ter que infelizmente fazer só mais duas pelo nosso tempo. A questão, por exemplo, você falou desse valor de multas, sobre a questão dos valores de multa. O Fernando Batista pergunta para onde vão essas multas? O Estado cobra por um direito que é seu, mas ele faz a regulação e, afinal de contas, para onde vai esse dinheiro? É a mesma lógica que já existe uma compreensão mais assimilada do PROCON, por exemplo. O PROCON, ele existe para assegurar uma maior garantia da lisura na relação do consumo, não obstante aquilo que o PROCON condena as empresas que fazem infração do consumo, esses valores vão para um fundo que tem esse objetivo de implementar, seja na comunicação, na publicidade, de alguma forma, a defesa do consumidor. E, no que se tange aos dados, é o mesmo sentido. Então, por isso que, quando a pessoa se sentir lesada por qualquer conglomerado econômico, etc., cabe a ela, se quiser a reparação desses danos, procurar o judiciário. O Mário coloca uma coisa que a gente precisa, e que eu falei também quando eu apresentei rapidamente a questão dos capítulos da LGPD, que é justamente no lugar que eu considero mais frágeis, que é a perspectiva da autoridade nacional de dados e do conselho nacional. Veja, a lei cria a constituição desses aparelhos de Estado próprios à fiscalização. Com isso, todo o processo de fiscalização, ele precisa de um tempo de acomodação e um aparelhamento para se tornar viável. Então, quando as pessoas perguntam como é que se faz para aplicar, é aí que está o momento da fragilidade. O princípio do marco civil, regulatório da LGPD é positivo. A operacionalização, ela vai, na medida em que as pessoas vão solicitando ao se sentirem lesadas na sua privacidade de dados, vão criando os casos de jurisprudência ao mesmo tempo que esses aparatos vão se aperfeiçoando, se consolidando. A gente precisa entender que o Conselho Nacional de Proteção de Dados está em processo de consolidação, enquanto o organismo de aparato de Estado. Então, assim, quando se pergunta como é que você faz a aplicação de sanções, tudo isso está num processo de construção em que os casos vão aparecendo e vão gerando uma jurisprudência. o Mário até pode me corrigir, porque eu acho que está mais no metier do direito, o entendimento, mas é, na prática das ocorrências jurídicas, dos fatos jurídicos ligados à proteção de dados, que essa operacionalização e esse aparelhamento vai se constituindo, se aperfeiçoando, mas ele precisa ter um desenvolvimento numa velocidade maior, porque as tecnologias também avançam e os tipos de problemas de privacidade de dados também vão aumentando e se complexificando. É isso que é importante ficar claro, mais do que o entendimento da situação específica e como ela pode ser solucionada, mas o princípio geral já está dado. Aspecto, Adriana, se você me permitir complementar aí a fala do Enio, que é o aspecto de relevância das autoridades administrativas e proteção de dados, que vai ser essa NPD. Em que sentido? Infelizmente, é um fato, ainda que não seja muitas vezes um fato jurídico, mas é um fato da realidade, que muitas empresas, grandes conglomerados, grandes empresas multinacionais, preferem pagar uma multa ou uma indenização, sei lá, 5 mil, 10 mil reais no judiciário, depois de um processo correr 3, 4 anos, não é? do que tomar medidas efetivas que garantam a proteção de dados dos indivíduos, dos seus usuários, dos seus consumidores. Por isso que a autoridade de proteção de dados administrativa é relevante, porque as multas vultosas são sanções previstas em lei e que serão aplicadas por essa autoridade. O judiciário brasileiro, infelizmente, tem demonstrado o entendimento de, cada vez mais, por exemplo, a questão da indenização pelo dano, pelo dano moral. A gente tem, muitas vezes, a gente vê uma tabelização que alguns magistrados fazem. já que o dano moral não se dá para averiguar, calcular, é algo que vai de uma série de circunstâncias, para também evitar enriquecimento sem causa, etc., os valores acabam ficando muito baixos. E o problema das indenizações em valores baixos é justamente o efeito educativo que as empresas não vão ter. Então, assim, a gente está também nesse aspecto no momento de discussão acalorada que precisa ser prosseguida porque a gente precisa lembrar que o efeito educativo e punitivo das indenizações e das condenações a esses conglomerados, eu não falo nem necessariamente de empresas pequenas, mas de grandes conglomerados econômicos e grandes multinacionais. Uma multa de 10 mil reais para o Facebook não significa nada, por exemplo. É uma garrafa de um bom vinho, né? Que o Mark Zuckerberg toma. Ok. Vamos lá, gente. Olha, o povo se animou e eu vou fazer mais uma pergunta e o que eu vou combinar é que as outras perguntas a gente vai guardar para a próxima live, porque as pessoas estão muito interessadas no tema. Tem uma pergunta aqui da Laura Parente, muito interessante. Ela fala que em razão do exercício de tratamento de dados que podem vir a causar dano patrimonial moral ao... patrimonial, perdão, ou moral ao sujeito prejudicado, podem conferir a autoridade nacional discricionalidade na aplicação dessa sanção a ser imposta ou não? Pergunta complicada, hein? É, isso aí é interessante porque de mim... A Laura é... Pegou pesada aí. Basicamente... É. É bom perguntar assim. É bom perguntar assim também. Porque, assim, na verdade, o que... Eu gosto, por exemplo, de citar o Bruno Latour quando ele fala dessa... O Neus conhece muito bem esse teórico, quando ele fala dessa conectividade de tudo. A gente, às vezes, tem essa mania de separar as coisas em bloquinhos, mas tudo dialoga. Essa pergunta da Laura, ela também... Ela tem uma conexão com o direito administrativo, não é? A discricionariedade administrativa é esse poder dever que tem a administração pública de averiguar determinadas coisas e tudo mais. O que acontece é que a gente tem, de um lado, a discricionariedade administrativa, de outro lado, o controle jurisdicional. e o controle jurisdicional é justamente esse poder dever, que também tem o judiciário, de garantir a legalidade. Então, o que é importante a gente entender é... E o que é curioso também é que o Estado brasileiro tem um arcabouço jurídico, um ordenamento jurídico muito bem linkado, não é? O grande problema, muitas vezes, é interesse político, que às vezes não existe, é uma série de outros meandros, né? Mas o que acontece? Uma vez que o cidadão tem seus direitos violados, seus dados violados, ainda que uma autoridade administrativa, ao exemplo da NPD, a lei, por exemplo, permita esse começo de um processo administrativo, ou seja, o cidadão vai lá e denuncia a violação de dados, ó, a empresa X violou meus dados, eu cedi dados numa compra e depois disso comecei a ser perturbado por inúmeras outras empresas, ouvi que meus dados estão na dark web, etc. Ainda que essa autoridade vá investigar isso, eu relembro aquilo que eu tinha falado no início. Existe uma norma constitucional, o artigo 5, inciso 35 da Constituição, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O cidadão pode, sim, obter do judiciário, inclusive uma tutela de urgência para proteger a sua esfera jurídica. Então, o que existe é essa lateralidade de meios e formas, mas nada exclui do cidadão a possibilidade de ele acessar o judiciário. E como essas instituições da autoridade de proteção de dados estão sendo constituídas, todo o processo ainda não tem um nível de discricionalidade na aplicação de sanções, porque é justamente aquilo que eu falei no início da entrevista, quando eu falei na questão da LGPD, de um ciclo virtuoso no qual o marco legal está dependente. E daí, por isso, a minha fala sobre a questão das fragilidades. O posicionamento é coerente, mas as fragilidades, elas não é porque elas são ruins, é porque elas necessitam desse ciclo virtuoso que concretiza e torna aplicável as sanções, as punições, todas as questões que são, têm a ver com a funcionalidade e a operacionalidade jurídica da Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que essas sanções nem estão em vigor ainda, justamente porque a autoridade está sendo constituída. Então, de fato, hoje o que existe é... Agora, os normativos estão em vigor, os direitos estão em vigor e podem ser reclamados por qualquer cidadão, mais uma vez, reiterando no Poder Judiciário. Bom, eu gostaria muito de agradecer ao professor Neus Trindade, ao Mário Felipe, por essa aula elegante, sofisticada, que atravessou, ter diversou tantos assuntos, né? E peço desculpas ao pessoal que mandou algumas perguntas, o que justamente, o que prova é que nós estamos diante de uma agenda relevante para o século XXI e que temos que continuar essa conversa. Por conta disso, eu agradeço aos dois colegas aqui de bancada e já anuncio o spoiler, né? Ou seja, teremos mais duas rodadas de conversas tanto com o professor Neus quanto com o doutor Mário Felipe e nós convidamos a quem fez essas perguntas a estar na próxima live, que elas estarão colocadas bem no começo da live, então terão prioridade para a gente continuar essa conversa e temos como spoiler para a próxima, para a nossa nova conversa assuntos como o advento da informação após o advento da lei, o tratamento da informação após o advento da lei de proteção de dados e aí a gente vai falar um pouquinho do manejo e descarte do dado dos dados segundo a lei geral de proteção de dados a experiência em outros países e afinal de contas qual é o papel das redes sociais hoje que tem sido extremamente importante para a gente repensar inclusive e pensar o marco legal e claro não poderia deixar de falar da importância do papel do Estado nesse processo e gostaria de agradecer imensamente ao professor Eneus e ao Mário que são pessoas que sabem e fazem e por conta disso estão no nosso radar no saber fazer e para encerrar o nosso programa eu gostaria muito de agradecer a coordenadora do projeto a Veruska Evanir a Thais Cunha e a Vera Grelê e tudo isso não seria possível sem os técnicos de estúdio eu agradeço a Roberta a Raul Rios ao Jorge ao Luiz e ao Valdemir muito obrigada a todos sejam bem-vindos ao Saber Fazer 2021 e aguardem que logo logo teremos nova entrevista com os nossos colegas aqui de bancada muito até a próxima muito obrigado obrigado